Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a localização de um easter egg pra lá de interessante. Bom, na verdade, né, não é bem, né, um easter egg, mas talvez, hein, uma missão que tenha sido removida do jogo ou mesmo esteja lá, só que bugada, saca? Por isso, ninguém consegue acessar. Caras, quem me mandou essa localização foi o maninho Felipe Duranes. Aquele salve, muito obrigado, velho. Depois eu fui atrás, eu vi também lá na publicação da CBR. Caras, tamo junto, tamo junto. Galera, aqui estamos diante do local em que o viking mais famoso do mundo morreu. O poço que serviu de última parada aí pra Ragnar Lothbrok. Sim, pessoal, é exatamente este lugar. Cola aí e dá uma espiada. Meu, veja isso, cara. Temos lá embaixo até mesmo algumas cobras, né, e a gaiola que foi utilizada pra prendê-lo, né, ele ficou suspenso e tal. Vocês lembram disso aí? Vocês lembram disso na série? Ele ficava suspenso nessa gaiola, cara, e tá aqui no jogo. Se olharmos lá na árvore, né, que tem logo aqui atrás, também achamos as correntes onde a gaiola, né, ela tava presa exatamente como na série. Caras, eu pirei quando eu vi. No entanto, galera, tem mais coisa aqui do que parece, como eu falei pra vocês no início. Nós sabemos que no jogo, né, existem guerreiros, seis autores, se eu não me engano, conhecido como Drengers, perdidos. Foram aí combatentes valorosos que lutaram ao lado do Ragnar e depois que o Ragnar morreu, eles ficaram meio que perdidos, né, vagando sem ter um sentido na vida. Ao que parece, depois que a gente derrotar todos eles, existiria uma missão extra com referência a este lugar onde nós estamos e referência a morte do Ragnar e tal. No entanto, galera, essa missão, ela não tá aparecendo pra ninguém. O diretor narrativo, Darby McDevitt, ele foi questionado sobre o lugar e ele citou, né, nas redes sociais que prepararam algo bem legal aqui. Estranhando aí a resposta do pessoal dizendo que nenhuma missão tinha aparecido, ele ficou de verificar se o jogo tá com problema em relação a ela ou se foi removido mesmo por algum motivo. Abre aspas. Estou investigando isso. Tínhamos algo legal lá. Espero que não tenha sido cortado por motivos técnicos e que possamos trazer de volta. Fecha aspas. Bom, só nos resta esperar, né? Mas a localização do poço feito pelo Rei L e todas as referências também estão aqui no jogo e você pode visitar a hora que você quiser. A localização, pessoal, ela fica exatamente neste ponto que eu tô marcando pra vocês no mapa, tá? Bem ao lado de York. Podem ver que, ó, sai uma estradinha e já abre outra ainda bem pequenininha. No final dela vai tá o poço do Rei Eila. Legal, né? Eu curti bastante também. Qualquer novidade, pessoal, eu vou tá trazendo pra vocês a respeito disso. Se for atualizado qualquer coisa, caso, né, você já tenha aí derrotado todos os Drangers e tenha aparecido alguma missão extra, meu, comenta aqui, velho. Porque muita gente tá tendo problema com... Problema? Ninguém nem sabia, né? Muita gente comentou na postagem lá do Twitter que nunca nem viu tal missão após ter derrotado todo mundo. Caso você tenha sido um sortudo, comenta aí. Provavelmente tá bugado ou retiraram. Se colocarem de volta, eu ficar sabendo, eu faço um novo vídeo mostrando também essa missão, beleza? Por esses dias eu vou tá colocando pra vocês a localização de todos os Drangers. É bem de boa, bem facinho. Se pá, um dia após o lançamento desse vídeo eu já faço isso, beleza? Não se esqueçam de dar uma espiada na nossa lojinha, cara. Tem vários itens legais lá e exclusivos do canal pra você. O link tá na descrição, só ir lá e dar uma espiada, beleza? Da mesma forma, peço pra vocês que me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!